E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Kaju e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui de volta com desses quatro no desafio NotSoBarry. Aham! Fazia muito tempo que eu não trazia o NotSoBarry. Estamos aqui com a nossa família linda, fazendo a lição de casa do nosso filhinho, não é mesmo? Olha que lindos! Olha, fizemos aqui o vulcão com essa galera. Eu deixei eles fazendo aqui no fim do vídeo passado. Que caso você não tenha visto, eu vou deixar a menina que aparece aqui em cima. Olha só, ele terminou, gente. Terminou horrores de fazer. E eu queria colocar ele pra fazer aqui a reação... Ah, ele foi pra escola. Vou botar ele pra estudar duro. Não, já foi pra escola. Já foi, tá beleza. Ok, ó. Tem efeito positivo nas suas notas. Eu não sei se eu tinha que colocar... Eu quero ver como é que funciona isso aqui. Vamos iniciar aqui a reação química. Ó! Uá! Vocês viram? Eles estão ali subindo horrores. Ai, que bonitinho ver o projeto. Mas, ó, ficou muito legal esse projeto. Olha. Gostei. Gostei. Ficou muito bem feito. Eu gostei bastante. Será que tem como eu colocar no inventário? Só tem como ver... Colocar no inventário... Uh! Calma, calma, calma. Muita informação. Geekcon chegou e, ao mesmo tempo, apareceu porque a Dona Blake vai pro trabalho. Vamos para o trabalho de Dona Blake, entendeu? Eu ia deixar ela concentrada, mas eu nem me liguei no horário. Eu nem tinha me ligado no horário, gente. Dona Blake, então, tá aqui. Já vai trabalhar. Tem que fazer três colegas irem pra hora do almoço usando controle mental. Analisar um elemento e investigar a máquina de clonagem. A gente tá nível 7 aqui no trabalho dela. A gente precisa subir de nível logo. Então, vamos usar aqui, ó. Fazer os colegas irem para o almoço. Então, vamos vir aqui na Dona Moça aqui. Deixa eu ver mais escolhas. Controle mental. Comer. Será que seria isso? Isso mesmo. Comer. Vou botar ela pra comer. Vou botar o nosso querido Marksflex pra comer. E eu preciso de mais uma pessoa pra fazer o controle mental. Deixa eu ver se eu consigo fazer com essa aqui, ó. Comer. Pronto. Três pessoas aqui no controle mental. Dona Blake vai... Meu Deus. Vai mandar esse povo tudo pro almoço às 10 da manhã. Aquela ideia, vocês entendam? Às 10 da manhã, eles vão ir comer. Ó. Foi. Dona Blake fica muito maléfica, mano. Ela fica muito maléfica. Muito malégnas. Pro povo ir. Eu vou colocar ele aqui pra desenvolver a habilidade de, sei lá, de lógica. Cozinhando, cozinhando. Que aí a gente vai melhorando as coisas, né? E o meu filhinho aqui, eu vou colocar ele pra fazer umas amizades. Dona Blake tá ali, malégnas. Ó, mandou a última. Agora, ela tem que analisar um elemento. Analisar coleção. Bom, vamos analisar aqui o glutônio. E ela tem que ver obra de arte e inventar a máquina de clonagem. De novo, né? Porque ela já tinha feito. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa máquina de clonagem. Eu preciso de dois metais comuns e mais um cristal comum. Que eu não tenho todos. E tem essas coisas aqui também. Eu queria muito jogar esses trecos fora. Porque, ai, ai, ai. Ninguém merece. Mas, enquanto não podemos, não é mesmo? Deixa eu ver se tem alguma arte aqui na parede, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que não tem não, hein. Só vai ter esses quadros estranhos aqui. Será que conta como obra de arte? Não sei. Vamos ver se conta como obra de arte esse negócio. Porque eu não faço a mínima ideia. Eu preciso muito. Eu acho que não conta, não. Mas, eu preciso muito que ela seja promovida logo. Para o nível 8. Porque, ai, a gente vai estar mais perto de terminar a primeira geração. Porque eu já estou demorando muito para terminar. E, aqui, a gente tem que fazer também a aspiração dela. Desentupir. Aliás, entupir um ralo. Olha, contou. E atingir o nível 10 na habilidade de travessura. Eu comprei os livros para ela de travessura. E, ai, depois eu acho eles em algum lugar. E, ai, a gente vai estar fazendo. Beleza? Então, vamos lá. Ó, já terminei aqui de fazer tudo que ela tinha que fazer. Coloquei ela para praticar análise. Para poder ficar concentradona. Eu acho que a gente não vai ser promovido. Porque não estamos com o humor aqui. O desempenho é excelente, né? Eu acho que tem que estar excelente para conseguir ser promovido. Mas, pelo menos, a gente conseguiu fazer tudo. É, a gente não foi promovido. Ganhamos uma boa grana. Mas, a promoção vai ficar para o próximo dia de trabalho. Ó, chegamos em casa. Esqueci de tirar o mod da neve. Ai, deixa eu pegar aqui a correspondência. Esqueci de tirar o mod da neve. Se você não viu o vídeo passado, eu ensinei como ter neve e chuva no desses quatro. Vou deixar a noizinha que aparece aqui em cima para você conferir, porque é muito legal. E, ó, pegamos... Meu Deus! Pegamos todos os elementos. Ó, meu Deus. Sobe. Sobe. Que agora a gente tem todos os elementos. Eu preciso colocar aqui para a gente ver isso. Ah, eu não estou acreditando. Plum Bobos. Era esse que estava faltando para a gente, que a gente conseguiu com o cristal romântico. Ah, meu Deus. Olha que lindo. Conseguimos, finalmente, aqui, a nossa tabela de elementos completa. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Finalmente. Finalmente conseguimos. E agora, agora, o que falta para a dona Blake é terminar a aspiração e subir de nível na carreira. Que a gente vai focar muito na carreira dela. Vou tentar jogar um pouquinho em off com ela, para ver se ela sobe aí de nível já na carreira. Mas, o que vocês acham? Eu jogo em off com ela no trabalho? Ou vocês preferem que eu jogue gravando para vocês? Ou até em live? Vou deixar a votação no link que aparece aqui em cima e comenta aqui abaixo também, que eu quero muito saber. Caju, faz em live. Caju, grava no trabalho. Caju, grava. Aliás, Caju, não grava. Comenta mais ou menos isso, que eu vou saber. O que eu vou fazer aqui com a dona Blake? Dona Blake está precisando ir no banheiro. Ela está indo já? Olha, meu filhinho. Ah, meu Deus. Papazinho, cuida do filhinho. Tenha uma conversa com ele aí. Vamos colocar esse pai para trabalhar também. Perguntar sobre o dia. Vamos perguntar sobre a escola. Temos aí que discutir interesse com o nosso filho. Conversar bastante com ele. Criação e educação. Porque ele precisa ser educado. E aí, eu vou botar a dona Blake para passear. Vai dar 10 horas. Vixe, Maria, olha onde tem o elemento Jesus. O que esse elemento está fazendo aqui? Meu Deus. Depois eu vou arrumar. Depois eu coloco em algum lugar. Gente, por que ele está ali? Será que eu consigo botar em cima da mesa? Vê, consigo. Botei ali em cima da mesa. Depois eu arrumo. Eu vou colocar a dona Blake. O que é isso? Insegura. Mas o cara está em casa, né? Para ela ir para a casa de alguém. Vamos ver. Na casa de uma amiga e tal. Para a gente poder colocar ali o... Para a gente poder entupir o ralo. Nossa senhora, filha. Tudo bom? Para que bater a porta da geladeira desse jeito, Jesus? Olha, eu vim aqui na casa da nossa amiga Catarina. Vamos falar com ela aqui. Ela é gravida. Vamos reclamar de problemas. Ela está muito tensa. Discutir quebra-cabeça de lógica. Os gatinhos da dona Coisinha morreram. Tadinha. Mas vamos lá. Vamos bater aqui na porta. Para a gente entupir o ralo da casa dela. Não é mesmo? Temos que entupir o ralo da casa dessa moçoila. Para a gente poder fazer aqui já a parte da aspiração. E aí vai faltar ela chegar a nível 10 de travessura. Que aí eu vou colocar ela para ler muitos livros. Para poder desenvolver essa habilidade. Mas vamos ver o que é entupir ralo. A gente já começa entupindo o ralo da casa da pessoa, entendeu? Porque somos desses. A gente já faz aqui, ó. Vixi, acho que ela vai ficar bravona, hein? Ficou bravona. Ficou bravona. Mas a gente já entupiu. Isso não é apropriado. Tudo bem. Discutir interesses. Vamos conversar aqui com a nossa amiga. Ela é nossa amiga, entendeu? A gente entupiu a casa dela. Entupiu. Mas ela é nossa amiga. E aí a gente já pode ir para casa. Porque aí essa parte já está pronta. Cara, eu nem acredito que já está pronta a parte dos elementos. O que é que foi? Meu gato está miando igual um louco aqui, mano. O que é que foi, filho? O que é que foi? Cadê? Brinca com ele um pouco. Eu acho que ele está meio mal. É, ó. Ele quer brincar. Ele quer afeto. O que é que ele está fazendo? Implorando por comida. Tem que botar comida para o menino. Oh, meu Deus do céu. Aqui, enchei. A gente já vai para comer, Jesus. Dona Blake já está mal, né? Dona Blake aqui já não está legal. Vamos comer aqui um omelete. E aí a gente vai, ó. O Mery está comendo ali, show. Ele aqui está entediadão. Entediado, entendeu? De coisa de criança. O outro está aqui assistindo a TVzinha. Vamos botar ele para fazer a lição de casa. E dormir, né, filho? Porque já está na hora. Está na hora de criança. Está na cama faz tempo. Ó, já amanheceu. Coloquei ali o nosso querido Léo para fazer a comida. Eu vou vir aqui brincar com ele um pouco depois, né? Brincar um pouquinho com o gato. Afagar ele. Porque ele não está precisando ali de um afeto. Dona Blake está aqui descansando. Já está super bem. Muito bom. E ele também está bem. Só precisa tomar o café. Que o nosso amigo Léo já está fazendo, não é mesmo? Que ele é um maridinho. Um papai exemplar. É isso. Mas, gente. Eu vou deixando esse vídeo por aí. Que espero muito, mas muito que vocês tenham gostado. A gente já completou a nossa coleção de elementos. Agora só falta a gente focar ali na carreira dela. Para poder subir, subir, subir. E a gente poder passar aí para a segunda geração. Que é a geração vermelha. Certo? A geração Rose. Podemos dizer assim. Tá bom. Então é isso. O nosso rei de avaliar o vídeo ficando muito em gostei. De se inscrever aqui no canal. Caso ainda não seja uma inscrita. Ou inscrito. De ativar o sininho. Que é muito importante. E de comentar aqui abaixo. O que vocês acharam do vídeo. E tudo mais. Se você chegou até o final desse vídeo. Comenta aqui para mim. Elementos. Que eu vou saber que você chegou até o final. E vou deixar um coração no seu comentário. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.